Eu gostaria de cantar a próxima música com o máximo de emoção que vocês tiverem comigo Porque Deus escreve sempre certo por linhas tortas e a gente nunca sabe de nada A única certeza que todos aqui temos é que todos aqui um dia estaremos impressionando os anjos com a nossa risada Hoje foi tudo bem, só um pouco cansativo, dia duro no trabalho que acabou comigo Tô aqui com os pés pra cima pronto A saudade de você visitar frequente, que nem a sua tia chata que irritava a gente Ah, que saudade da gente Tirando isso, do resto até que eu tô dando conta A Julinha, Tabanguela e o Pedro só apronta O que faltava do carro eu já quitei a conta Ah, falando nisso Terminei o livro que você pediu pra eu ler E só na página 70 eu entendi você Naquela parte onde diz que o amor é fogo Que há de sem se ver Como é que tá aí? De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando os anjos com sua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto que eu preciso ouvir Como é que tá? Senhoras e senhores na guitarra Marcos Mioto Tirando isso, do resto até que eu tô dando conta A Julinha, Tabanguela e o Pedro só apronta O que faltava do carro eu já quitei a conta Eu já quitei a conta Ah, falando nisso Terminei o livro que você pediu pra eu ler E só na página 70 eu entendi você Naquela parte onde diz que o amor é fogo Que há de sem se ver Como é que tá aí? De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando os anjos com sua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Sei que agora deve estar impressionando os anjos com sua risada Fala alta aí de cima que eu preciso ouvir Como é que tá? Uma salva de palmas Marcos Mioto Que guitarrista maravilhoso Nem se o Bon Jovi chamasse eu subia no palco Só porque é ele, Mites Uma salva de palmas para o melhor guitarrista desse Brasil Marcos Mioto 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 Marcos Mioto